A Apple acabou de lançar o iOS 13 e com ele veio o novo Apple CarPlay, que tá muito bom e eu vou te mostrar nesse vídeo. Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as principais novidades do novo Apple CarPlay que a Apple colocou no iOS 13. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo, aproveita, acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações porque desse jeito o YouTube sempre te avisa toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui, que normalmente é de segunda a sexta às 19h30 horário de Brasília, beleza? Então agora sem enrolação, bora pro vídeo! Bem, se você não sabe, a Apple tem uma versão exclusiva do iOS que roda em centrais multimídia dos carros. Vários centrais multimídias que já saem de fábrica já são compatíveis com o Apple CarPlay e com o Android Auto normalmente e outras você pode comprar aí no mercado e instalar no seu carro. É muito legal porque com ele você liga por um cabo USB, um cabo USB normal e um cabo Lightning, você liga o seu iPhone na central e consegue fazer muita função bacana diretamente pela tela, sem precisar ficar mexendo no seu celular. Bem, eu vou parar de enrolação aqui, deixa eu virar a câmera pra mostrar isso. Olha só a maluquice que eu tô fazendo aqui pra gravar, coloquei o iPhone 11 pra gravar a tela do meu carro pra eu mostrar pra vocês. Então, só mostrando, tô com um cabo USB normal aqui conectado, cabo esse que também está ligado no meu iPhone. Bem, o que eu quero mostrar pra vocês, ó, vocês estão vendo aí primeiramente então a tela do Apple CarPlay. O que é muito legal, que a gente já percebe de cara, é que a gente teve uma mudança no visual. Então, comparado à tela do iOS 12, a Apple deu um belo de um tapa no visual. Então, saiu aquele botão, o horário ficou de uma maneira mais elegante, o sinal, os últimos aplicativos que a gente estava usando, todos os apps compatíveis com o iOS 13 e CarPlay. Então, por exemplo, aqui no meu hoje eu tenho o fone, que é o telefone, o Apple Music, mensagens, o non-playing, que mostra o que está tocando no momento, podcasts, audiobooks, calendário, configurações. Desse outro lado aqui eu tenho o Google Map, o Spotify, o Waze, o WhatsApp e o YouTube Music. Bem, a primeira novidade que eu quero falar pra vocês que mudou bastante é relacionado principalmente a uma função que antes era proibida pela Apple. O que acontecia antigamente? Se você abrisse, por exemplo, o Spotify dentro da central aqui do Apple CarPlay, automaticamente o iPhone abria o Spotify. Hoje isso não acontece, portanto, como vocês estão vendo aqui... Então, aqui na Apple CarPlay, na central multimídia, por exemplo, eu posso abrir o Waze. A gente já abriu o Waze, ele está ali rodando. E aqui, enquanto o Waze está rodando ali, como vocês estão vendo, eu posso ficar mexendo no iPhone sem o menor problema. Então, eu posso, por exemplo, abrir o Instagram e ver o que está acontecendo. Não é, obviamente, o mais indicado você dirigir mexendo no celular, mas se precisar em algum momento, por exemplo, você pode abrir o WhatsApp aqui e deixar o Waze rodando lá, ou abrir outro aplicativo lá e deixar o Waze rodando aqui. O que, na minha opinião, é muito bacana e faz com que o motorista tome decisões acerca do que está rolando dentro do seu carro. Bem, outras coisas que mudaram agora é que você pode também solicitar a Siri por aqui. Então, apertou, a Siri já entra. Oi, Siri! Desculpe, não tem... Oi, Siri! E aí? Então, ela consegue conversar. Dentro do seu carro, agora também a Apple permite que você chame a Siri. Então, por exemplo, dentro aqui do meu carro eu consigo apertar essa função. Oi, Siri! E aí ela responde também. Uma outra coisa legal que a Apple liberou também é que as montadoras ou as fabricantes de centrais multimídias vão poder customizar, ou seja, não vão precisar ter uma tela quadradinha. Na verdade, acho que é 16 por 9, nessa proporção que a gente já estava acostumado. Agora, as fabricantes vão poder criar, por exemplo, a Audi, Mercedes, que já tem algumas telas bem compridas, ou até mesmo a Tesla, que tem uma tela gigantesca no carro, vão poder criar versões para o Apple CarPlay. Então, a tela desses dispositivos vão ser compatíveis com o Apple CarPlay. E, na minha opinião, isso só agrega mais valor à marca da Apple e do CarPlay, porque a gente vai ter, obviamente, mais compatibilidade e mais carros compatíveis com a tecnologia. Bem, algumas outras coisas que eu acho bacana mostrar aqui para vocês é que ainda não está funcionando o recurso de destinos. Ou seja, se eu peço para a Siri, me leve para tal lugar, ela não consegue fazer, como vocês vão ver agora. Me leve até Campinas. Desculpe, ainda não posso fornecer itinerários em Brasil dentro do carro. Portanto, eu tenho que pegar o iPhone e fazer a inclusão do endereço diretamente pelo iPhone. Ou eu posso, por exemplo, abrir aqui o Waze e digitar, já que alguns aplicativos permitem. Então, eu posso vir aqui e digitar Campinas. Posso dar um buscar aqui. E aí, ele exibiu os resultados. Campinas, São Paulo. Eu posso pegar e Go Now. Então, ele consegue fazer por aqui, digitando, mas por aplicativos de terceiro. Outro aplicativo que também funciona é o Google Maps. E ele está bem rapidinho. Então, eu posso vir aqui e adicionar um destino. Posso vir aqui em outro e também posso digitar Campinas. O teclado, ele é bem parecido, se não for igual, que eu não reparei. E aí, também, vocês podem perceber que eles estão bem, bem, bem rapidinho já funcionando em português. Aplicativos de áudio, eu tenho dois. O Apple Music, então, eu estou ouvindo uma música aqui do Fernando Sorocaba. Então, só deixa eu baixar aqui para não dar um copyright. E aqui eu posso mexer em For You, ou seja, músicas que ele recomenda para mim. Músicas da minha biblioteca, rádios e biblioteca. Eu estou usando mais o Spotify, então, aqui eu já consigo ver todos os meus podcasts, músicas que eu toquei recentemente, o Brows para dar uma navegada e a minha biblioteca. Bem, de maneira geral, o que eu posso falar para vocês é que eu estou gostando demais desse Apple CarPlay. Finalmente, na minha opinião, a melhor novidade é que a gente não precisa mais ficar naquela coisa de app no iPhone, app no CarPlay. Então, eles não precisam mais manter o mesmo aplicativo aberto nos dois dispositivos. Bem, gostou desse vídeo? Tem mais alguma dica? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre o Apple CarPlay no iOS 13. Curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri